A partir desta quarta-feira, o Hospital Bruno Born de Lagiado oferece à comunidade exames de tomografia no horário do meio-dia, nas segundas, quartas e sextas-feiras, nos setores do Centro de Diagnóstico por Imagem e na área de imagem. A medida atende solicitações dos clientes como uma forma de suprir a demanda. Nesses dias, o atendimento será das oito da manhã até as cinco e meia da tarde. Nas terças e quintas-feiras, terá intervalo ao meio-dia, encerrando ao meio-dia e retornando a uma e meia da tarde.